Bom, pessoal, boa tarde. A novidade desse segundo bimestre é realmente a parte do diagrama dos esforços solicitantes. Eu queria resolver um exercício com vocês do começo ao fim, no plantão de ontem, justamente para tirar as dúvidas do bimestre passado e esclarecer a grande novidade desse bimestre. Mas é a primeira vez que estou dando essa disciplina de modo presencial, então eu não pensei em uma coisa. Eu deveria ter levado impresso para vocês a resolução de dois exercícios. Um aqui de carga pontual, de carga localizada, e um de... eu vou ter que fechar minha janelinha aqui. E um de carga... senão o PowerPoint não funciona. E um de carga distribuída. Esse aqui está rabiscadão, porque é um vídeo que eu já postei aqui. O link dele está na descrição. É a resolução dessa questão aqui. Reações nos apoios, achar essas três reações nos apoios, e achar os esforços solicitantes. Hoje nós vamos, através dessas equações já encontradas, já prontas, desenhar o diagrama dos esforços solicitantes para essa estrutura aqui. E vamos também desenhar os diagramas da estrutura de ontem. Esse aqui é exatamente o exercício que eu resolvi ontem. Ele está todo refeito aqui. E se vocês quiserem, né, é... ...prontar aí as telas, né, para vocês ficarem aí com tudo mais na mão para estudar. Então, reações nos apoios do exercício 1, que nós vamos fazer o diagrama. Esforços solicitantes, corte 1. Esse exercício 1, o exercício 1 tem três cortes aí, ó. Podem printar aí. Corte 2 e corte 3. Eu mesmo printei no vídeo que está na descrição. Esse daí, tá? Esse daí vocês têm na descrição se quiserem assistir a resolução dele desde o começo. Esse é o que eu fiz ontem. Se não deu tempo de copiar, pode... Ah, o igual ficou fora aqui, ó, da linha. Nesses dois. Mas é... É... Vamos arrumar, vai. Agora que eu vi isso. Putz. Já arruma ao vivo aqui. E aqui também, ó. Pronto. Então, vocês podem printar aí também, caso não tenha dado tempo de copiar, para essa estrutura aqui, ó, né. Então, reações nos apoios. Corte 1. Aqui é só o desenho dele, ou seja, o diagrama de corpo livre já com os números das reações. Localização do corte 1 e do corte 2. Resolução do corte 1. Resolução do corte 2, tá? E essas equações obtidas em vermelho, nos dois casos, que nós vamos usar para fazer o diagrama já, tá bom? Vamos fazer já. Então, o primeiro passo para um diagrama aí. Acabei não fazendo mais um slide, mas nós vamos precisar de dois aqui. Porque antes de sair tentando fazer desenho, a gente precisa de uma referência. E a nossa referência se chama valores nos extremos, tá? Valores nos extremos. Faz muito tempo que eu fiz esse exercício aqui para vocês. Foi na nossa última prova, tá? Então, eu não lembro. Então, eu vou olhar para os extremos. Aqui nós temos, para esse exercício 1, três cortes. Os extremos do corte 1 é 0 e 3. Então, nós vamos calcular A para o corte 1, N de 0 e a N de 3. A V de 0 e a V de 3. O M de 0 e o M de 3. Isso aqui, ó, só para o corte 1, tá? Aqui embaixo ficou errado o risco, mas a gente também não tem muito tempo aqui, senão o vídeo vai ficar enorme. Nós vamos fazer a mesma ideia para o corte 2. E aqui embaixo nós vamos fazer a mesma ideia para o corte 3, tá? Vamos fazer para o corte 1 primeiro, então. Vamos olhar aí com atenção as equações. No corte 1, a N deu 0, então não depende de X, constante. A V deu 0, então não depende de X, deu 40, então não depende de X, constante. Vamos lá. A N, independente do valor de X para o corte 1, é 0. A V, independente do valor de X para o corte 1, é 40 kN, tá? Então, tanto para o X0 quanto para o X3. Já o M deu uma equação aí 40X. Então, o valor vai se modificar, porque se é 40X, aqui, ó, nessa situação, no primeiro extremo, no início do corte, o X é 0. Então, o M vai dar 0. Na segunda situação, no fim do corte, o X é 3. Opa, faltou o 0 aqui. Então, vai dar 40 vezes 3, 120 kN vezes metro, tá? Esses são os valores aí nos extremos para o nosso primeiro corte. Vamos ver o segundo corte. Muda os extremos e mudam as equações também. Então, muita atenção aí. São 3 e 4. Então, aqui, nós vamos fazer o N de 3 e o N de 4. O V de 3 e o V de 4. O M, 3 e o M de 4. Falta lá no corte 2 para nós. Ó, normal deu constante, então não depende de X. Cortante deu constante, não depende de X. A normal, então, dá 0, independente do valor de X. E a cortante deu, eu já esqueci. Menos 20, independente do valor de X. Então, tanto para o X3 como para o X4, ela vai ser menos 20. E o momento, eu acho que é a equação também, né? O corte 2 aqui. Menos 20X mais 180. Então, menos 20X mais 180, menos 20X mais 180. Os extremos desse corte são 3 e 4. Então, aqui o X é 3 e aqui o X é 4. 20 vezes 3, 60. 180 menos 60, 120 kN vezes metro. 20 vezes 4 dá 80. 180 menos 80, 100 kN vezes metro. Último corte. Os extremos são... Corte 2, corte 3. 4 e 5, tá? Então, nós vamos fazer o N de 4 e o N de 5. A V de 4 e a V de 5. O M de 4 e o M de 5. Tá legal? Vamos lá. Volta. Normal, constante, 0. Cortante, constante, menos 100. Então, não importa quem é X, essa sempre é 0. Não importa quem é X, essa sempre é menos 100, tá? E não tem como você sair riscando o gráfico, pessoal, sem ter esses valores, tá? Isso aqui é o que define aí toda a nossa ideia, todo o nosso raciocínio. São os tais dos valores nos extremos, beleza? E pro último, o corte de equação do momento é menos 100X mais 500. Então, menos 100X mais 500. Menos 100X... Opa! Quase que eu faço coisa errada aqui. Mais 500. Mas vai assim mesmo, ó. Então, o X aqui é 4 e o X aqui é 5. Eu já tava com a mão fazendo o giro do 0, quase que eu pus um 0 aqui no lugar do 5. 4 vezes 100, 400. Então, menos 400, 500, menos 400, 100 kN vezes metro. Porque aqui é momento, hein? Menos 500 mais 500, ou seja, 500 menos 500, 0. Legal? Então, nossos valores referências são esses. Normal, como zerou o exercício inteiro, a gente não vai fazer diagrama da normal nesse exercício, tá? Ela é sempre 0, não faz muito sentido eu fazer diagrama da normal aqui. Deixa eu só copiar a estrutura. Vai ficar com aquelas coisas feias mesmo, mas aqui é só improviso. Eu não vou abrir meu computador aqui e ir atrás dessa figura. Vamos fazer nela mesmo pra gente ganhar um pouco de tempo, tá? Quando você for fazer o diagrama dos esforços, tá? Você não vai fazer esses riscos que estão em vermelho. Você não vai fazer, tá? Você vai copiar aí o desenho da estrutura sem esses riscos em vermelho. E vai fazer aí três eixos, tá? Três eixos, ó. O eixo X. No caso aqui, três não, porque nesse exemplo não tem a normal. No próximo exemplo que nós vamos fazer, a gente vai fazer o da normal também. Aqui é só cortante e momento fletor. Então, dois eixos. Esses, pessoal, seriam os eixos X da minha cortante e do meu momento fletor. O eixo Y estaria aqui, ó. Vou deixar tracejado porque, inclusive, eu vou apagar. O eixo Y, pessoal, estaria... E esse outro pedaço seria o X. Isso eu também vou apagar, tá bom? Essas duas coisas eu vou apagar. E nós vamos fazer gráficos de função. Nós vamos fazer gráficos de função, tá? Depois a gente vai nomear eles corretamente. Eu vou ter que redesenhar essa estrutura, porque tá muito ruim aqui. Então, a gente vai redesenhar aqui a estrutura. Eu vou redesenhar ela à mão mesmo. Depois que eu acabar os diagramas, tá? Só vamos desenhar aqui as forças. Porque as forças que a gente vai usar como referência são as forças que delimitam os extremos do corte. Tá vendo? Zero e três eu encontro a força de sessenta. Três e quatro, pra quem não entendeu, ó. Se essa distancinha aqui é um... Mas eu já começo contando no três. Então, é de três até quatro. Essa última é de quatro até cinco. Então, eu só vou pôr as forças aí de sessenta e oitenta. Não vou nem escrever sessenta e oitenta. Só vou posicionar elas pra gente ter uma referência. A de sessenta tá aqui. A de oitenta tá aqui. Né? É isso mesmo? É, sobra um e um. No fim. Então, um pouco mais... Um pouco mais assim. Eu acho que tá ali. Tá legal. Isso. Depois a gente arruma essas forças. É mais pra gente ter aí uma distância de referência. Inclusive um tracejado. Claro que, né? Aqui no computador eu tenho esses recursos pra fazer mais retinho e tal. Mas na sala de aula vocês já me viram fazendo. Infelizmente, nas duas vezes por causa da pressa e tal, né? Desculpa, acabei fazendo meio correndo. Mas a gente tem condições aí de fazer isso tranquilamente utilizando uma régua, tá? As forças são as minhas referências que vão separar aí um eixo do outro. Então vamos ver novamente, ó. Os valores nos extremos. Vamos fazer o corte 1 primeiro. Normal esquece. A cortante dá uma constante de 0 a 3. Ou seja, vai dar uma reta constante no valor de 40. Aqui, ó. Tô falando pro corte 1, ó. Esse 40 aqui, ó, pessoal. Esse 40 aqui, ó. Então ela é constante 40 no corte 1. Então vamos desenhar isso, ó. Ela é constante. Como que é o gráfico de uma função constante? Eu venho aqui no eixo y no valor de 40. No eixo y no valor de 40. E faço uma reta horizontal. Porque o v é como se fosse o meu y na função. E o x é x mesmo. Então aqui na altura 40 eu faço uma reta vertical. Esse é o diagrama de esforço solicitante de 0 até 3, hein? Hum, eu não queria isso aqui. Agora eu vou... Tá de 0 até 3. Eu venho aqui então no valor de 40 kN constante. Como é que eu vou saber, André, se aí é o 40? Isso você vai determinar, tá? A escala do eixo x e do eixo y não vão ficar proporcionais. A do y vai ser bem mais curtinha. Senão não cabe tudo que a gente precisa fazer. No corte 2, ó. A cortante. A normal a gente não tá fazendo gráfico porque ela zerou em tudo. Ela é uma constante menos 20, hein? Ela é uma constante menos 20. Então a mesma coisa. Eu vou no eixo horizontal. Aqui no valor de menos 20. Tá vendo? O 0 aqui seria o meu 0. A origem. Onde cruzo o eixo x e o y. Venho aqui no menos 20. E faço uma reta horizontal. Aí eu pergunto pra vocês. Esse pedaço de k vale? Não, gente. Só vale aqui, ó. Só vale esse pedacinho que eu tô fazendo agora. Porque esse valor de menos 20 é só pro corte 2. Então eu só vou fazer contínuo, ó. Aqui, ó. Aqui, assim. E vou marcar em algum lugar daqui a pouco esse valor de menos 20. Garanto pra vocês. Isso não vai ficar. É só pra orientar a gente, tá? Então tá como se estivesse na altura menos 20 chegando aqui no corte 2. Tá. Último corte. Ela desce pra menos 100. Então eu vou descer pensando no meu eixo y. Nem vai caber aqui. Ficou ruim esse eixo. Seria ainda mais pra baixo. Eu desceria no valor menos 100. Faria uma reta horizontal constante no valor de menos. Gente, novamente. Esse valor de menos 100 é só pro corte 3. Então é só pra esse pedaço aqui, ó. Então aqui seria realmente o meu mais 40. Aqui seria o meu menos 20. E aqui seria o meu menos 100. Tá feito o diagrama da cortante, tá? Então a gente pode apagar o eixo y, porque a gente não faz ele. Pode apagar esse tracejado e pode apagar aqui, porque eu já sei que é x. Eu já apagou do momento também, André. Tudo bem. Depois a gente refaz ele. Não tem erro não, tá? A gente vai vir aqui, ó. E vai escrever v em kn. Tá? Porque aí a gente já sabe a unidade, é só colocar os números ali. E tá pronto. Isso é o diagrama, hein? As funções. A reta constante em mais 40, a reta constante em menos 20 e a reta constante em menos 100. O resto aqui é enfeiter. Tá? A gente fecha aqui as caixinhas. Faz umas linhas verticais. Pra diferenciar a mecânica da matemática. Pra gente lembrar que isso aqui representa uma força. Que não é uma função matemática só por ela mesma, tá? Ela é aí. Tem um significado físico, um significado mecânico. Aqui essa parte é negativa. Então põe um sinalzinho de menos, ó. Ela é constante no negativo. Então tá na parte aqui. Negativa. A mesma coisa, o 100. Ela é constante. Põe um sinalzinho de menos. Esse é o meu diagrama dos esforços solicitando. Do diagrama do esforço solicitante cortante. Pelo menos aqui. Pra essa estrutura que daqui a pouco a gente vai redesenhar ela ali. Ficou um pedacinho a mais aqui, ó. Errei o desenho. Eu venho aqui e apago. Tá? Esse é o diagrama do meu esforço solicitante. Mas as funções mesmo. Isso eu falei ontem em sala de aula. Não sei se alguém filmou. Não sei se o povo que pegou o ônibus já tinha ido embora. Tá certo, pessoal, de pegar o ônibus e ter ido embora ontem. Claro. O que eu queimei a orelha ontem foi o seguinte. As nossas aulas não renderam no semestre inteiro. Não vou ficar choramingando. Nós juntos vamos mudar essa realidade semestre que vem, tá? Então mais 40, menos 20, menos 100. Feito aí o diagrama da cortante pra essa estrutura, tá? Eu vou ter uma coisa aqui. Lá do bonde ser a lousa digital. É que eu posso arrumar aqui, né? Vou ter que jogar um pouquinho mais pra cima. Senão não vai ter espaço pra eu fazer o momento. Planejei aí meio mal a ideia aqui. Mas a gente arruma rapidamente, tá? Então aqui o mais 40 estaria aqui pra cima. Isso. Isso. Tá? Então esse é o diagrama da minha cortante. Veja, cuidado, hein, pessoal. Pra diferenciar o que é função do que é eixo e do que é enfeite. O eixo tá aqui, ó. O eixo passa aqui. É a cor branca. Na lousa eu faço em preto, né? E o diagrama, ó. Realmente ele, o que interessa dele, ó. Destacando aí com uma cor meio parecida. O que interessa dele é isso aqui. Claro que vocês vão fazer de uma cor só, né? Mas o resto é enfeite. O que interessa dele é isso aqui. O resto você fecha a caixinha aí pra deixar bonito. Mas o que interessa dele é isso aqui. Muita atenção que o pessoal andou em todas as vezes que eu dei essa disciplina agora no remoto confundindo isso aí. E os valores nos extremos do momento? Ó. No corte 1. Nasce em 0, morre em 120. Que tipo de função é essa? É parábola ou reta? Porque se ele nasce em 0 e morre em 120, a gente vai fazer um desenho. Que vai de 0 até 120. No corte 1. Corte 1 é parábola ou reta o momento? Porque o momento ou vai ser parábola ou vai ser reta. Em todas as condições e os exercícios que a gente fizer. É reta. Então é uma reta que vai de 0 a 120. Vamos lá. Vamos desenhar. Então uma reta aqui no momento, no gráfico do momento, que vai de 0 a 120. 120 que tá aqui em relação a quem? Em relação ao eixo Y. Que estaria aqui assim, ó. Mas que eu vou apagar. Em relação ao eixo Y. Que estaria aqui assim. Ele bateria o 120. Bateria aqui. E essa é a ideia. Tá sempre em relação a esse eixo. Não vou desenhar mais ele. Mas entenda que quando eu falar de um valor, seria em relação a um eixo Y imaginário aí. Que não é imaginário. A gente só oculta ele, tá? Então de 0 a 120. No corte 2, desce de 120 para 100. É reta ou parábola? Dá uma olhada no corte 2. Ó, o momento. É reta? Vai descer de 120 para 100. E a equação é de uma reta. Então vamos desenhar ele. Já tá ali no 120. Então já tá relativamente tranquilo. Vamos descer até o 100. Mais ou menos proporcional. Ó, se o 0 é aqui, pro 100 ele tem que descer bem pouquinho. Até descer muito. Mas tudo bem. É um desenho pra gente ter uma noção. Finalmente no corte 3, ó, ele desce novamente de 100 para 0. Né? E também através de uma reta. Essa reta aqui. Então ele desce de 100 para 0 também através de uma reta aqui, ó. Desci muito. Porque as duas ficaram com a mesma inclinação. As duas ficaram com a mesma inclinação. Ficou legal. Não pode ser assim. Porque de 100 para 0 é uma queda bem mais violenta. Tudo bem. A gente arruma. A gente arruma. O 100 é pertinho do 120 aqui, ó. Né? Você também vai ter papel e borracha lá na hora. O 100 é pertinho. Essa queda aqui é bem suave. Essa queda final aqui é bem mais bruta. Agora tá com uma cara melhor. Aí. Tá? Subiu até o 120 no corte 1. No corte 2 desceu do 120 para o 100. No corte 100 desceu. No corte 3, perdão. Desceu do 100 para o 0. Tá feito. Esse é o diagrama de momento fletor dos três cortes. É o diagrama de momento fletor dessa estrutura. O momento fletor tem uma chatice a mais. A gente vai espelhar ele em relação ao eixo X. Então, ó. Essa reta aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui. Ela não encontrou. Imagina que a reflexão no lago. Se essa montanha tá no alto, no fundo do lago ela vai tá mais pro fundo. Essa aqui é uma queda aqui na montanha. De uma montanha pra uma montanha mais baixa. Então, no fundo do lago ela vai tá um pouquinho aí. Pouquinha coisa menos pro fundo. Essa última também, ó. Tá montanha mais baixa aqui. É o chão. O chão na reflexão no lago tá perto aí. Né? O chão tá perto da superfície na reflexão. Chão e superfície tão próximos. Altura e fundo. Quanto mais fundo, mais profundo. Quanto mais alto, perdão. Mais profundo aí no reflexo. Tá? Tem essa chatice. Como se a matéria já não fosse difícil o suficiente. Diagrama de momento fletor. Ainda tem essa chatice a mais. Tá? Ainda tem essa chatice a mais. E eu vou... Tá difícil de fazer aqui na mesa digitalizadora. Digitalizadora, pessoal. Né? Se fosse na lousa a gente usava régua. Abaixava no chão. Mas aqui o nosso espaço é um pouquinho mais limitado. Então, vocês me desculpem. Eu vou apelar. Tá? Então, esse aqui realmente, de fato, é o meu diagrama de momento fletor. Deixa eu ampliar bem aqui. Eu quero deixar a linha já. Tá mais bonitinho. Então, apelei aqui, tá? Como se fosse a minha régua. Isso é como se fosse a régua. Pra gente deixar aí o valor mais bonitinho. Tá legal? Então, seriam essas... Essas retas aí se encontrando aqui. E pode pôr o mesmo valor, tá? Porque é uma reflexão. Não tem que pôr negativo nada, tá? 120 e 100. E acabou, tá? E a gente vai apagar. Vai apagar aquilo lá. Porque aquilo lá foi referência. O importante é o refletido. Esse é o diagrama de momento fletor pra essa estrutura, nessa situação aí. Então, a gente vai escrever também aqui. Esse é o diagrama do M. Então, M. Quilo Newton. Cuidado que ele é quilonilton vezes metro, hein? Não é quilonilton porque ele não é força. E é isso. A gente só vai enfeitar agora. Ele em nenhum momento ficou negativo. Lembra do desenho rascunho aqui? Todas as retas, independente de serem crescentes ou decrescentes, foi de 0 a 120. De 120 a 100. Depois de 100 a 0 nunca ficou negativo. Então, os sinais deles são demais nos três cortes. Pessoal, lembra que agora, daqui pra frente, é enfeite. O diagrama do esforço solicitante mesmo é essas retas aí verdes que estão desenhadas. Os riscos aqui, ó, são enfeites. Enfeites, tá bom? Esses são os diagramas pro primeiro exemplo que tá resolvido aí na descrição, tá bom? Segundo exemplo que a gente fez ontem em sala de aula, tá resolvido aqui, tá? Se você tiver dúvida, dá uma olhada aí. Qualquer coisa, vocês podem vir falar comigo. Vocês têm meu WhatsApp, né? Até segunda-feira, duas da tarde, vocês têm tempo aí de tirar dúvida comigo. Mesmo raciocínio. Eu não vou sair desenhando. Aí aqui, ó, faltou... Faltou terminar de desenhar a estrutura, né? Deixa eu dar uma olhada nela pra não fazer besteira. 60, 80, A e B. Então, vamos lá. Aqui seria depois eu arrumo umas flechinhas só pra vocês verem como é que vocês vão ter que fazer lá, né? Ó, então 60 kN, 80 kN, A. Aliás, aqui é o B, que é apoio móvel. E aqui é o A. É isso? É só isso a estrutura que é apoio fixo. Certo? 60, 80, A e B. Faltam as distâncias, né? 3, 1, 1. As distâncias você põe aqui. Deixa um espaço maior, tá? Não põe tão pertinho assim que fica feio. 3, 1, 1. Aqui nós estamos meio que improvisando, tá? Só pra gente ir rápido. Esse vídeo já deve estar enorme. Mas, enfim. Essa parte dessa matéria é chato e grande. Não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. Agora tá completo, ó. A gente põe os diagramas dos esforços solicitantes assim embaixo da estrutura pra dar ideia realmente da variação dos esforços internos dentro da estrutura, tá? Esse é o desenho completo dessa estrutura aqui. Tá? Estrutura de ontem. Agora é essa aqui que nós vamos fazer. Pra gente já ganhar tempo, ó. Eita. Já vou copiar e colar ela lá, né? Já vou copiar e colar ela lá. Tá legal? Então já copio e colo ela aqui. Alguém não veio? Não veio. Acho que o sol 18. Ah, não veio nem o 18, nem o 30. Chato. Coisa chata. Mas acho que foi só os dois, né? É isso? A estrutura? 120, 30, A e B as distâncias. Acho que agora veio tudo. Tá. Então nós vamos fazer ainda um outro slide aqui com o rascunhão dos valores nos extremos, tá? Nós vamos fazer aí o rascunhão. Opa, não é esse fundo, não. Vamos fazer um rascunhão aí com os valores nos extremos. Tá bom? Então aqui nós fizemos também reação nos apoios. Se você quiser printar as telas, também fica à vontade aí. Tá. Vamos lá, então. Então nós vamos fazer valores nos extremos. Aqui a gente tem só dois cortes, então essa lousa aqui vai ficar bem menor que a outra. Valores nos extremos. Vamos fazer igualzinho lá. Então para o corte 1, nós vamos fazer os valores de normal para os dois extremos dela, cortante e momento fletor. Para o corte 2, nós vamos estar fazendo aí a mesma coisa, os valores de normal, cortante e momento fletor. Sempre dois, porque nos cortes vão ter dois extremos, né? Então corte 1. Quem são aí, ó, as funções nossas? N é constante, independente de X. V é menos 30X mais 111. Vamos lá, então. V é... Claro que eu fiz... V é... V, então, para o corte 1. N é menos 30X mais 111, menos 30X mais 111. E a N, independente do valor dos extremos do corte, ela é 18 kN, hein? Ela é 18 kN. Quais são os extremos do corte 1? 0 e 3. Então essa é a N de 0, essa é a N de 3, não depende de X. Já, ó, a V de 0 e a V de 3, eu vou substituir o 0 no lugar do 3, zerou esse pedaço, vai ficar só 111. Eu vou substituir também aqui, ó, a 3 no lugar do X, vai dar menos 90. 111 menos 90, 21. Então temos os valores aqui. Vamos fazer a cortante inteira, pessoal? Depois, porque não vai caber momento aqui, eu fiz a letra muito grande, vou precisar de outra lousa para fazer os valores nos extremos do momento. Vamos fazer a cortante inteira, em todos os cortes, depois a gente faz o momento. Corte 2, é normal, é 18. Quais são os extremos do corte? 3 e 5. Ela é 18, então mesmo para o X3 e mesmo para o X5 ela não muda, ela é 18 aí para o meu corte 1, tá? Tá? Então aqui 3 também e 5. Qual que é a equação da cortante no corte 2? Menos 99. Então ela também é constante no corte 2, aí menos 99 kN, menos 99 kN, tá? Então a gente já pode desenhar os gráficos da normal e da cortante. Vamos desenhar aqui, vamos fazer a mão nesse mesmo. Então aqui vai ser a normal. Vou fazer a referência aí, ó. As forças para a gente utilizar, saber exatamente até onde vai cada corte, né? Lembra que isso é um eixo X, mas a gente põe o N aqui em kN, tá? Por convenção. O eixo Y estaria onde, pessoal? Valorzinho aí de referência que eu vou apagar, inclusive, hein? O eixo Y estaria aqui, mas nós vamos apagá-lo logo depois. Vou até sair para poder apagar, tá bom? Deixa eu ver se ainda está gravando, tá? Então o eixo Y está aí. Beleza, pessoal? Então a normal, ela é uma função constante. Ela vale, ó, sempre 18 em todas as regiões. Como que é o gráfico da função constante? Eu venho no valor 18 aqui, ó, 18 positivo, faço uma reta horizontal. Esse é o gráfico da minha normal para toda essa estrutura. Esse e só esse, tá? O amarelo, tchau, é o eixo Y, é referência, tá bom? Vamos fazer retinho? Aproveitar aí. Então só replicando aí retinho as linhas que eu já fiz, tá bom? Então aqui tem um retinho aqui. Só estou repetindo aí, tá? Só para ficar bonitinho. Deixar bem perto aqui, porque os outros dois vocês já viram que ocupa muito mais espaço, tá? Então esse aqui seria o meu diagrama de força normal, normal, 1 quilo newton. Aqui, ó, tracejado, referência. Aqui, o tracejado, referência. E aqui, o tracejado, tá? Ficou meio torto, mas referência. Vou deixar mais reto. Só mais ou menos, tá? Esses tracejados são referência. Esse é o diagrama da normal, né? É importante falar que ele vale 18, não precisa do quilo newton, porque eu já coloquei aqui, tá? Aí, enfeite. Enfeite, ele é positivo em toda a faixa. E a gente faz umas linhas verticais para diferenciar aí a matemática da mecânica. Lembrar que isso representa uma força ao longo da barra, tá? E é basicamente isso. Traduzindo, falando francamente aí. São enfeites para diferenciar aí de uma simples função matemática. Vamos dizer assim, a aplicação da função matemática. Tá bom? E a cortante? Vamos já deixar retinho ali, para a gente já... Hum... Ah, eu achei que não tinha salvo. Salvou o diagrama da normal. Deixar o risco retinho aqui. Vamos dar o Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Deixa eu ampliar aqui para conseguir selecionar ele. E aí, esse já vai ser o nosso eixo da cortante. Vou colocar ele aqui um pouco mais para baixo. Acho que aqui está legal. De novo, gente. Eixo Y imaginário. Eixo Y aqui imaginário. Você vai poder apagar ele. Dá uma olhada aí. No primeiro, nós temos uma queda. Quando a gente está no zero da barra, da barra, do eixo X. O eixo X é a barra, sempre. A gente vai cair de 111 para 21. Cai como reta ou cai como parábola? Olha aí, cortante no corte 1 deu reta. Então, cai como reta do valor mais ou menos, tá? Isso é sempre mais ou menos, esses eixos. Não tem como a gente fazer muito preciso, porque não tem espaço. Então, cai do 111 até 21, tá? 111 até 21. Esse é o diagrama da cortante para o corte 1. Olha a linha referência, está alinhadinho aqui. Para quem não viu, vamos fazer linha referência aqui. No início, ficou um pouquinho... É bom fazer sempre a linha referência, senão a gente erra. Eu mesmo errei, está vendo? Ficou muito para frente. Valeu. E aqui, enfim... É bom sempre fazer a linha referência por isso. O eixo Y a gente joga fora, tá? Mas está mais ou menos aí. Esse é o diagrama de cortante, gente. Esse, na verdade, o 111 começaria aqui e o 21 acabaria por aqui mesmo. Esse aqui é o diagrama de cortante, hein? Esse e só ele. E só ele. Esse é o diagrama de cortante. Isso que eu vou fazer agora é enfeite. Enfeitou. Pôs o mais. Enfeitou. Enfeitou, tá? No corte 2, ela é como? Ela é constante. Menos 99, de 3 até 5. Então, eu viria no eixo Y que eu apaguei no valor menos 99 e faço uma reta constante. Mas ela não existe aqui. Ela só existe para cá. Então, o 99 seria um pouco mais baixo que o 111. Ela só existe para cá. Esse é o diagrama da cortante no corte 2. O que eu vou fazer agora é enfeite. Enfeite. Então, aqui é o menos 99. Aqui ela é inteira negativa. Então, a gente bota o sinal de menos aqui. Tá? Antes que alguém se pergunte aí. Esse aqui é o risco que eu fiz errado. Então, estou apagando ele aí. Tá bom? Esse é o diagrama aí da minha força cortante. De 111 até 21 cai como uma reta. E o outro é constante, menos 99. Então, tem a cara de uma reta constante. Cortante também está em quilo newton. Vamos terminar, pessoal? Momento fletor aí. Então, nosso... Seria legal você fazer essas linhas aí de referência até o fim, ó. Porque senão a gente acaba errando um pouquinho. Só para dar ideia também que a variação é nos cortes, tá bom? Tomara que caiba o gráfico do momento fletor aí. Tomara. Na cabeça, se Deus quiser. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso momento fletor aí. A gente ainda tem que fazer os valores nos extremos dele, né? Que eu não fiz. Tudo bem. A gente faz. Não tem erro, né? Vamos fazer rapidamente aí para a gente encerrar esse assunto. Tá? Então, slide em branco. Vou colocar a mesma cor do plano de fundo aí para a gente ter uma referência. Né? Quais são? Nós vamos fazer, então, para o corte 1 e para o corte 2. Os valores nos extremos do momento fletor. Nos extremos aqui. O momento fletor nos extremos aqui. Corte 2. Também. O momento fletor. Aqui, se eu não me engano, de 3 a 5. Né? E ali, se eu não me engano, é de 0 a 3. Quais são as equações agora? No corte 1, o momento fletor é uma parábola. Parábola, ó. Menos 15x quadrado mais 111x. Menos 15x quadrado. Sobre 2, perdão. Esqueci de sobre 2. Mais na hora de falar, né? Mais 111x. Então, menos 15x. Vai substituir aqui. Não precisa escrever o x. Menos 15x quadrado mais 111x. No caso aqui, o x é 0. Então, vai zerar todo mundo, ó. 0 ao quadrado, 0, vezes 15. 0 dividido por 2. 111x, 0, zerou todo mundo. Aqui, ó. Se for 3, ele vai ser... É... Vai ser 9, né? Então, vai ser menos 15 vezes 9 dividido por 2. Façam a conta aí. Primeiro a multiplicação. Depois divide, tá? Mais... Mais... É... 333, tá bom? Mais 333. Então, você vai substituir o que der aqui. Você vai subtrair, perdão, de 333. Aqui dá... Eu já deixei essa conta pronta. 1,98. Quase que não vai nem caber aqui, né? Vou fazer aqui embaixo. 1,98 kN vezes metro. Tá? Desculpa, gente. Não coube mesmo. Tá bom? Aí, aqui, você vai fazer... Já vamos desenhar esse pedaço. Então, ele vai subir de 0 até 1,98. Vai subir como? Vai subir como reta? Não, ó. No corte 1, ele é parábola. Então, ele vai subir de 0 ao 1,98 como uma parábola. Vai formar aí um arco de parábola e vai subir de 0 até 1,98. Tá? 1,98 aonde? No eixo y, que estaria aqui, né? No lado esquerdo. Sempre raciocinem dessa maneira. Ok? Vamos fazer o segundo corte, então. Pra gente terminar aqui no segundo corte, o momento é reta. Menos 99x mais 495. Então, menos 99x mais 495. Menos 99x mais 495. Então, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 5. Aqui, se vocês fizerem, ó, esse produto vai dar menos 495. 495 menos 495, 0. Aqui, se vocês fizerem, vou até conferir. 99 vezes 3 dá 297. 495 menos 297. 198 igual deu ali em cima. Então, 198 kN vezes metro. Então, ele vai cair de 1,98 pra 0. Mas, aqui, a queda é uma reta. Não uma parábola. Então, ele cai como uma reta. Tudo isso que eu tá aí, eu vou apagar. Isso aí, pra eu poder apagar. Depois que eu fizer a reflexão, eu vou apagar, tá? Pra não confundir vocês. Então, você vai fazer isso aqui. Tá vendo? Onde tá mais alto, fica mais pro fundo do lago. Onde tá mais baixo, fica mais perto da superfície. Mesma coisa aqui, ó. Mais alto, mais pro fundo. Mais baixo, mais perto da superfície. Aqui é o 198, tá? Vamos ver se eu já consigo. Então, já refleti. Já apago. Tá? Ali é o meu 198. Aqui é o meu 0, né? E aqui é o meu momento fletor. Que ele tem a unidade... Eita! É o meu momento fletor. Que ele tem a unidade de quilo newton vezes metro, tá? Ele não ficou negativo em momento algum. Embora a gente tenha feito a reflexão. Mas, os sinais são os mesmos antes da gente fazer a reflexão. Ele subiu aqui como parábola e caiu pro 0. Mas, em nenhum momento ele cruzou o x. Em nenhum momento ele foi pro negativo. Então, aqui é mais. E aqui é mais. Gente, a curva de momento fletor é essa, hein? É esse arco de parábola e essa reta. Esses riscos que nós estamos fazendo são enfeites. Esses são os diagramas de esforço solicitantes. Esforço solicitantes pra essa estrutura aí que nós resolvemos ontem no plantão, tá? Iniciamos. Faltou essa explicação. Acho que ficou mais calmo agora. Ficou mais claro. Porque nós fizemos um pra carga distribuída e um pra carga localizada. Se tivesse uma normal aí, teria um gráficozinho de normal em cima também como uma reta constante. A normal, da maneira que nós estamos tratando aqui, ela sempre vai dar... Mesmo que dê valores diferentes em diferentes cortes, sempre ela vai dar reta constante. Pessoal, não adianta só assistir. Tem duas listas aí na descrição. É a que a gente... A que vale nota é onde tava esse exercício aqui que eu já resolvi pra vocês. Vocês baixam ela aí, tá aí na descrição. E a outra que é uma lista do bimestre passado. Mas vocês refaçam os exercícios e ponham um passo a mais nela. Fazer o diagrama. Se vocês não fizerem, não tentarem fazer, tira foto, manda pra mim, vê se acertou. Vocês não vão bem. Só assistir o vídeo. Não adianta. Legal? Valeu, pessoal. Boa sorte lá na segunda e qualquer dúvida à tua disposição.